Vem esse Vitória da Conquista, jogaram fora de casa, vamos ver como foram esses jogos aí de mais dois representantes baianos na Série D. Aí a gente tá vendo Itabaiana, Vitória da Conquista, vai pintar o primeiro gol do time Sergipano. É um pênalti marcado ali, os jogadores do Vitória da Conquista protestam. Alex Galo vai pra cobrança e faz o primeiro, olha, tá cavadinho e tudo, 1x0 pro Itabaiana. O Vitória da Conquista vai reagir, uma jogada muito bonita feita, viu Gustavo? Troca de passes ali, do time do Vitória da Conquista até o chute final do Kaká. Olha aí, duas tentativas, ele consegue na segunda fazer o gol de empate do Vitória da Conquista, só que o Itabaiana vai vencer o jogo.